Jujubas mágicas do titio avô, tome este saco inteiro junto com a comida. Doutor, tem certeza de que isso vai curar a minha ansiedade? Tenho sim. Que bom! Depois... Hora de tomar meu remédio! Só uma pitada de molho picante, guela abaixo! Louco! E aí? Me sinto ótimo! Pera aí, tem algo acontecendo! Steve Pizza! O que foi? Eu consigo ver o mundo inteiro daqui de cima! Pô, cadê meu som? É tudo tão lindo! Tô de doença! A gada do nosso sofá? A gada do nosso sofá? A gada do nosso sofá? Esta gada do nosso sofá? Legenda Adriana Zanotto